Você conhece o Qualifica Tarumã? O Qualifica Tarumã foi lançado em meio à pandemia, com o objetivo de ampliação da capacitação profissional e o aumento da empregabilidade de nosso cidadão. O projeto, desde que ele foi lançado, tem sido um enorme sucesso. Muitas carreiras foram transformadas e oportunidades foram criadas. Esse projeto acontece aqui, no nosso Centro de Formação Profissional, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Tudo isso gratuito e online. Agora, em 2023, nosso conteúdo foi renovado e a cara do portal repaginada. Temos diversos novos cursos da área da Educação, Administração, Informática e muito mais. Para conhecer mais sobre os nossos cursos disponíveis, acesse nosso site que aparece aqui embaixo. Ah, caso você não possui computador em sua casa, temos à disposição um laboratório todo. Basta agendar seu horário. Aproveita a oportunidade e venha se qualificar.